O Brasil Somos O Brasil Somos Somente você poderá ver o final desse mundo vazio que parece natural Nós vejamos o Brasil Somos E o quarto, o banheiro, a cozinha cheira a flores Nós vejamos o Brasil Somos Líquido, preto, preto e docinho Doce e cheio, cheio de gás Líquido, preto, preto e docinho Doce e cheio, cheio de gás Brasil Somos Ito e cheio de gás Doce e cheio de gás Doce e queio de gás Brasil Somos Doce e cheio de gás Ion luglio, preto e me관har Doce e cheio de gás Doce e cheio de gás É foda quando você passa Vejo o mundo em chão, mas eu sou tua fumaça E eu não sei pedir quem me divaca Mas eu sei muito bem onde quero chegar Baby, quando eu te vi, eu não soube dizer Se queria matar ou se queria meter Você foi o mais perto que eu cheguei a morrer E se for pra morrer eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Ah, Romeo, Romeo, Romeo Ah, Romeo, Romeo, Romeo Ah, Romeo, Romeo, Romeo Ah, Romeo, Romeo, Romeo Esse teu jogo é sujo desde o começo Isso pouco importa, mas por isso eu te peço Quero entrar no teu carro e fugir com você Você foi o mais perto que eu cheguei a morrer Ah, Romeo, Romeo, Romeo Ah, Romeo, Romeo, Romeo Ah, Romeo, Romeo, Romeo Ah, Romeo, Romeo, Romeo Romeo, Romeo, Romeo We have driven so far and fast Yep, baby, we can't stop You better run out the way anywhere before someone's eye is dropped on us Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Nós gostamos mesmo, é quando estamos sós Somente a gente, sem ter em mente preocupação Como quando você apertou forte minha mão Eu me sentia tão seguro que eu podia pular de um avião Sem sofrer algum arranhão Sozinhos até o tempo se ausentar Ele pede licença e nem vemos que ele passa E eu consigo enxergar em você a pessoa que eu gosto E eu consigo enxergar em você a pessoa que eu conheço É sim E eu consigo enxergar em você a pessoa que eu conheço E eu insisto, mas eu não consigo traduzir você Eu insisto, seus atos não combinam com sua resposta E eu insisto, mas eu não consigo traduzir você Deve ser porque seus atos não combinam com sua resposta Eu insisto, mas eu não consigo traduzir você a pessoa que eu conheço Brasil Sox Andando de braço com frio Andando de braço com frio E eu insisto, eu misciliado com frio Escrevo depressa a mesa de paz Pegando a bebida que vai apagar A minha memória que guarda você A minha memória que não pretende esquecer Brilha a bandeira até adivinhar Que perto de ti nunca foi meu lugar Viro os copos só pra esquecer As noites e claves sereza amarecer Sereza amarecer Andando de braços com frio Me sinto acalmado ao saber que o vazio Não passa de um mal entendido A rotina me prende a alguém sem sentido Pra mim Escrevo depressa a mesa de paz Esperando a bebida que vai apagar A minha memória que guarda você A minha memória que não me deixa esquecer Por milhas amei até adivinhar Que perto de ti nunca foi meu lugar Viro os copos só pra esquecer As noites e claves Espera amarecer Espera amarecer Espera amarecer Espera amarecer É perfeito Ouça a mesa de paz 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 O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é 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 o Assim me enxergam como um louco Eu sigo rindo mais um pouco Não pretendo incomodar Eu fujo da normalidade Desconfio da verdade Que não posso enxergar Quero uma resposta mais exata Dos que escrevem o que é certo e errado O que é pecado Quero uma resposta mais exata Acredito no que sinto e vejo Não tenho medo Eu não sou um escravo da culpa Não faço promessas Vivo de escolhas Eu não sou um escravo da culpa Não faço promessas Eu vivo de escolhas Assim me enxergo como um louco Eu sigo rindo mais um pouco Não pretendo incomodar Eu fujo da normalidade Desconfio da verdade Que não posso enxergar Eu não sou um escravo da culpa 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 Não faço promessas Eu não sou um escravo da culpa Eu não sou um escravo da culpa Eu não sou um escravo da culpa Brasil Sons